Fala rapaziada, o que tá falando aqui é o Devinho Gravações, o dono do mini paredão pra mexer Galera, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações Que todos os dias eu vou lançar um vídeo novo pra vocês, beleza? Tamo junto rapaziada, valeu! O armamento del amor é a punta del amor O armamento del amor é a punta del amor Aparece uma pistola, uma metralhadora Mandungão Mandungão Morugrano, pina lorsque como é que está jira Ipunô, adju Ipunô, adju Ipunô, adju O amamento del amor é a punta dela O amamento del amor é a punta dela Com a metralhadura Bazuca E quando o velho pina o velho começa a atirar E quando o velho começa a atirar Mais um pouco da internet Atenção na gravação Para o balanço Para o balanço Para o balanço E quando o velho começa a atirar E quando o velho passa a atirar